Bom dia, meus amores! Vou começar um vlog hoje, já de manhãzinha, pra mostrar pra vocês o meu dia todo. Hoje tem salão de beleza, academia, e eu também quero mostrar pra vocês as minhas refeições durante o dia. É um por isso que eu tô fazendo esse vlog também, porque vocês têm me perguntado muito nas redes sociais. Cabelinho que se amanhã é rebelde. Principalmente lá no Snapchat, que se você não me segue, me segue. É Priscila Simões. E aí, se você quer passar esse dia todinho ao meu lado, vem comigo. Olha só o meu café da manhã, gente. Eu preparei esse bolinho fitness aqui, com uma massinha que eu já ensinei lá no Instagram, arroba focada no tanquinho, que é uma massinha com farinha de amêndoas, enfim, super saudável. E eu tinha feito a receita salgada, só que ontem eu dei vontade de comer um docinho, e eu fiz ela com cacau e adoçante. Aí eu vou comer um pedaço de queijo, olha o preço do queijo aqui, gente. E uma fatia de peito de peru, vou fazer um enroladinho assim. E o adoçante que eu tô tomando, gente, eu preciso mostrar pra vocês. Eu tentei, eu juro que eu tentei tomar stevia 100%, mas não adoça que ele tem, gente. Eu juro que não adoça. E café é uma das minhas bebidas favoritas, então não consigo ficar sem. Não adianta café com leite, assim, é... Ah, é meu arroz e feijão de todos os dias. Bom, amores, e esse é o meu look de hoje, olha só. Super básico, porque tá muito calor aqui em Curitiba. Tenezinho, sorrisinhos e blusinha. E uma lovinha, porque hoje tem treino de bracinhos, então... Aí não consigo destapar meu rosto. Então eu preciso usar a lovinha. Olha a situação da pessoa, toda suada. Mas tava na metade do meu treino, eis que o Fábio me liga. Dizendo que acabou de amassar o dedo em uma porta. Pra eu levar ali no médico. Eu tô tremendo. Ai, gente, vamos lá. Então bora lá ver o que aconteceu com esse menino. Gente, tô aqui com o menino. Mostra o dedo, amor. O que você fez? Esmaguei na porta do carro. Na porta do carro. Como que alguém consegue fazer isso, amor? Pior que criança, você sai de cá, você tem que deixar assim as recomendações, sabe? Aí ele me liga desesperado, amor. Confirma o teu treino. Falei, não. Pois é, e aí que eu estou me avisando a porta do carro. Sim, gente. E é isso aí. Agora a gente tá aqui esperando pra você atender, né? Ele tá ali com o dedinho. Dá um joinha aí no vídeo. Faz o joinha aí, amor. Dá um joinha. E mais novidades, eu vou mandando pra vocês informados. Gente, olha só o meu almoço. Tivemos almoçar no shopping, pedir um não sei o que isso aqui, mas parece que tá com uma cara boa. Bastante salada. E o amorzinho tá ali só no subway. E amor, que conte do seu dedo. Não foi nada não, né? Não quebrou? Tá ótimo então. Tá de boa. Gente, cheguei do hospital e como vocês viram, graças a Deus, não era nada. Só que agora eu vou comer rapidinho uma bananinha com pasta de mandoim pra não sentir fome lá no salão, porque eu tô correndo pra fazer o retoque do ruivo hoje. E eu amo o efeito que dá depois que eu retoco, acho que fica lindo. Passei só um protetor solar com cor nessa cara, arrumei a sobrancelha, passei uma mascarazinha, passei o benetinte aqui nas maçãs pra dar uma corada. E o cabelo não tem muito o que fazer, né gente? Eu não ia lavar porque hoje eu vou fazer, porque hoje eu vou retocar o ruivo, então não tinha um porquê. Então agora deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô comendo. Olha só, gente, bananinha com pasta de amendoim. A minha favorita é essa daqui, ó, que tem cacau junto, avelã e cacau. Eu amo, amo, amo. E antes de sair pro salão, eu vou deixar passando o vídeo de hoje de vocês, que eu gosto de deixar passando no dia, que é uma participação especial com a Ingrid. Provavelmente esse vídeo já vai estar no canal, que é o desafio, a tag, enfim. Casa, beija ou mata, tá muito divertido, tá polêmico o negócio. Olha que legal, gente. Então vou deixar no cardzinho aqui pra vocês que quiserem conferir. Vou dar uma olhadinha ali nas minhas notificações de comentários, enfim. Já são meio dia e 53, eu vou sair daqui mais ou menos 1h20 da tarde. Então deixa eu agilizar aqui porque já já eu tô saindo. Gente, acabei de chegar, tô toda suada, tava marcando 35 graus aqui no carro. Eu tô passada. O celular, gente, quase que eu fico na mão. Ai, esse alarme, gente, peraí. Peram. Quase que eu fico na mão, gente, vocês não têm noção, porque o celular dele desligou, porque ele deu a temperatura e eu não sou nada sem Waze, né, gente? Eu não sou nada. Tive que parar o carro, ligar o ar-condicionado, porque tava muito, muito, muito quente. Mas cheguei, graças a Deus. Agora sim, bora retocar esse ruivo. Ai, gente, deixa eu sair desse carro, que agora que eu desliguei, que desligou o ar, tá um forno. Amor, e já estou aqui retocando o meu ruivo com o Teles 18L. A gente tem que ficar feia por um momento pra ficar bonita depois. Ah, gente, vocês sempre perguntam e eu ainda não gravei o vídeo falando sobre a minha tinta. A minha tinta é a Keuny, fala aí. 3 quartos de 8,34 e 1 quarto de 8,4 da Keuny. Isso, na raiz. Na raiz. E nas pontas? E no comprimento é o 8,34 de semicolor. Então pronto, gente, eu vou deixar aqui no bloco de informações a cor, a tinta, tudo bem certinho. Não sei que vocês vão perguntar ainda assim, com dúvida tirada, tá bom? Agora deixa eu aproveitar aqui, ficar quietinho, porque não está muito favorável à minha tintação aqui, não. Tá, agora explica o que é essa linha aqui, Té. Essa linha, pessoal, ela é pra manutenção de cor. Como o cabelo da Pri a gente não teve que descolorir, a gente, nas outras vezes que ela veio, a gente fez o tratamento pra recuperar o fio do cabelo. Então ele está muito bom, porque ela está cuidando muito em casa. Aí eu te disse, parabéns. Aí, parabéns. Aí, hoje a gente está fazendo um tratamento de cor, pra manutenção da cor. É específico pra manter a cor mais viva, mais bonita, pra não desbotar. Gente, olha só, uma nova mulher. Olha isso, olha esse brilho desse cabelo. Queria um teles todo dia na minha casa pra fazer essa escova aqui, ó. É hoje que eu chego e gravo uns 5 vídeos, gente. Amei. Gente, já estou em casa e fiz um pãozinho low carb de micro-ondas, olha só. Ele é assim, na verdade, quando você faz ele no micro. Aí eu abri ele no meio, tostei com peito de peru e queijo amarelo e orégano. E, gente, tá uma delícia. Então esse vai ser o meu cafezinho da tarde. Amores, olha só quem acabou de gravar tutorial de maquiagem pra vocês. É uma proposta bem diferente, eu acho que vai ao ar na semana que vem, então fiquem ligadinhos. E além de ser um vídeo diferente, eu reproduzi uma maquiagem para ruivas, que vocês tanto me pedem. E ensinei como preencher a sobrancelha e qual é a sombra babado que eu tô usando, que vocês perguntam em todas as fotos. Porque ela é muito parecida com o tom do meu cabelo, então falei nesse vídeo também. Então, tchau, calma mulher, que semana que vem esse vídeo sai. Então já se inscreve no canal pra não perder. Já clica no sininho pra ativar as notificações, pra não correr o risco do YouTube te trollar e não mandar o vídeo novo pra você, tá bom? E me segue lá no Instagram também, que é arroba prissimões20. Lá eu sempre aviso que tem vídeo novo, então assim vocês ficam ligadinhos, caso o YouTube não avise por aqui, tá bom? Mas é isso, amores. Acho que eu vou finalizar o vlog por aqui, porque eu não vou fazer mais nada de interessante. Eu vou só tirar essa maquiagem, que dó! Mas eu amei passar esse dia com vocês, eu amei compartilhar tudinho o que aconteceu. E se vocês gostaram muito, não esquece de clicar no gostei e de comentar aqui o que vocês gostariam de ver do meu dia a dia, que tipo de vlog, enfim. E o amorzinho tá vindo lá? Amorzinho, dá um update do seu dedinho, como é que tá, vidinha? Dá um joinha aí. Olha isso, gente, deixa eu sair daqui pra poder focar. Gente, olha só como tá esse dedo. Dá um joinha aí, amor. Tá doendo muito, segundo ele tá latejando, tadinho. Mas ainda bem que não quebrou e tá com o dedinho intacto ali, né amor? E é isso, meus amores. E é isso, meus amores. Não, não esquece da joinha. A pessoa que esqueceu o que tava falando. E é isso, meus amores. Um beijo enorme. E é isso, meus am... E é isso, meus amores. Um beijo enorme. Muito, 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 muito. Obrigada pela companhia no dia de hoje. Um beijo grande, fique com Deus e tchau!